Reflita nessa mesa, nessa data, que aquela mulher ingrata no meu peito não habita. Aquela dama bonita que já foi minha costela, quando me vê se rebela estragando a minha paz. Me lasso e não passo mais na frente da casilinha. Vendo o amor se acabar, nessa hora eu me dispus, no chão risquei uma cruz para nunca mais voltar. A promessa irei pagar, só para não ver na janela o rosto da mulher berla que me amou anos atrás. Me lasso e não passo mais na frente da casilinha. Namorei com uma menina que era incompreensível e brava, mas toda paixão se acaba e o amor também termina. Ela mora na homicina, perto de uma passarela, e eu evitei a janela e aprendi a passar por trás. Me lasso e não passo mais na frente da casilinha. Vendo o nosso amor brotar, embarquei nas aventuras, depois das palavras duras, não vou mais lhe procurar. Não precisa colocar a fechadura na janela, nem correndo na cancela. Ficou por mim, vive em paz. Me lasso e não passo mais na frente da casilinha. Tchau, tchau.